A China está prestes a dar um grande passo em seu programa de desenvolvimento militar com o iminente teste no mar do Fujian, seu mais recente porta-aviões. Esse marco representa um avanço significativo na capacidade de aviação naval do país, já que o Fujian é o primeiro porta-aviões totalmente concebido e construído na China. Além disso, ele se diferencia por ser o primeiro a usar catapultas para lançar aeronaves, ao invés da tradicional rampa de decolagem tipo salto de esqui. Para entender melhor a importância do Fujian, vale a pena contextualizar a frota de porta-aviões da China. Até o momento, o país possui três embarcações, o Liaoning, adquirido incompleto da Ucrânia e posteriormente reformado e modernizado, o Shandong, construído na China com base no projeto do Liaoning, porém com algumas melhorias, e, finalmente, o Fujian, que se destaca por ser um projeto totalmente nacional, representando um novo patamar na tecnologia naval chinesa. Imagens divulgadas na última segunda-feira mostraram o Fujian deixando o porto do estaleiro Jiangnan, localizado na ilha de Changshin, perto de Xangai. Embora tenha havido especulações de que o Fujian estava partindo para iniciar os testes no mar, especialistas afirmam que ele ainda estava no rio Yangtze. É possível que o navio estivesse sendo movido rio acima antes de entrar no canal principal em direção ao mar. Anteriormente, havia rumores de que o Fujian faria sua primeira navegação em alto mar em 23 de abril, coincidindo com o 75º aniversário da Marinha do Exército de Libertação Popular, PLEN. Poucos dias antes dessa data, o porta-aviões passou por testes de seu sistema de propulsão convencional. O sistema de propulsão convencional refere-se a uma forma tradicional de propulsão de navios, que geralmente envolve o uso de motores a diesel ou a gás para fornecer energia ao navio e movê-lo através da água. Por outro lado, existe também o sistema de propulsão nuclear, que é utilizado em alguns navios de guerra, incluindo porta-aviões. Este sistema utiliza reatores nucleares para gerar energia, oferecendo uma fonte de energia extremamente potente e duradoura, que não depende do combustível convencional. Porta-aviões nucleares, como os da classe Nimitz e da classe Ford da Marinha dos Estados Unidos, são exemplos proeminentes de embarcações com propulsão nuclear. Além disso, a Marinha Francesa possui um único porta-aviões com propulsão nuclear, o Charles de Gaulle, que desempenha um papel crucial na capacidade de projeção de poder da França. Esses navios têm a capacidade de operar por longos períodos de tempo sem a necessidade de reabastecimento, proporcionando uma maior autonomia e capacidade operacional. A China State Shipbuilding Corporation, CSSC, está investindo em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de propulsão nuclear para navios, incluindo porta-aviões. Especialistas em defesa, estimam que a construção do primeiro porta-aviões nuclear chinês possa começar entre 2025 e 2030, com entrada em operação entre 2035 e 2040. Independentemente do momento exato, é certo que em breve o Fujian estará navegando em águas abertas. Ele se junta aos outros dois porta-aviões da PLEN, o Liaoning e o Shandong. O Liaoning foi adquirido da Ucrânia e o Shandong foi construído na China, ambos seguindo o design do tipo 001. Enquanto o Liaoning e o Shandong são projetados para operações de decolagem curta e recuperação interrompida, Estobar, usando uma rampa de decolagem de, salto de esqui, na proa, o Fujian adota um sistema de decolagem assistida por catapulta e recuperação interrompida, Catobar. Isso significa que o Fujian lança aeronaves usando catapultas, o que permite decolagens com maior peso e variedade de aeronaves. Além disso, o Fujian está equipado com um sistema de lançamento eletromagnético avançado, E-Maus, em contraste com os sistemas de vapor usados em outros porta-aviões. Essa tecnologia, atualmente em uso apenas nos porta-aviões da classe Gerald R Ford da Marinha dos Estados Unidos, proporciona um lançamento mais rápido e eficiente das aeronaves. Essas características do sistema Catobar oferecem vantagens significativas sobre as rampas de decolagem, permitindo uma capacidade de carga mais pesada e uma maior variedade de aeronaves operacionais. A introdução do E-Maus no Fujian destaca o compromisso da China em desenvolver tecnologias de aviação naval avançadas. O Fujian representa não apenas um marco na capacidade naval da China, mas também reflete a evolução contínua das capacidades de projeção de poder do país. Com uma frota moderna e avançada, a China está cada vez mais posicionada como uma potência naval global, capaz de influenciar eventos em todo o mundo. Curta e siga o Notícia Militar para as últimas atualizações militares. Nos vemos no próximo vídeo.